Ei, pessoal! Antes de começarmos, não esqueçam de deixar aquele like maroto, ok? Isso vai ajudar muito o canal, então vamos ao vídeo! Em um mundo onde demônios convivem com humanos, um jovem dormia profundamente. Seu sono era tão profundo que ele sonhava em despir uma garota. Com uma voz suave, ela o chamava pelo nome Doya e perguntava, qual é o seu desejo? No entanto, antes que ela pudesse concluir sua pergunta, Doya já estava ocupado enchendo o Peru. Mas algo o interrompeu. Ele se perguntou, quem é ela? A garota, por sua vez, pediu que ele fosse mais devagar. A curiosidade de Doya crescia. Ele queria saber quem era aquela misteriosa figura que o atraía tanto. Quando finalmente viu o rosto dela, Doya ficou apavorado. Ela era humana. A visão foi tão impactante que o acordou num susto, deixando-o confuso sobre o que acabara de vivenciar. Na manhã seguinte, Zayomi perguntou por que ele parecia tão abatido. Doya explicou que foi por causa de um sonho, tão real que o deixara perturbado. Quando seu amigo questionou sobre o conteúdo do sonho, Doya revelou que havia uma garota nele. Ele tentou se lembrar do rosto dela, mas agora acordado, não conseguia. Seu amigo sugeriu que talvez fosse um sonho premonitório e alertou Doya para cuidar de seu corpo, caso isso o incomodasse tanto. Doya negou, dizendo que não havia como ser uma premonição. Como poderia ser um sonho premonitório sobre ele, fazendo chiqui-chiqui-bombu-on com uma garota qualquer? Ele não estava tão frustrado sexualmente para ter sonhos assim. Irritado, Doya saiu de casa, mas por alguma razão, a memória do sonho o incomodava. A curiosidade sobre quem era a garota ainda o consumia. O que Doya não sabia era que essa garota era a nossa protagonista, chamada Sobon, cujo nome significa desejo em coreano. Por causa disso, Sobon já passou por várias situações constrangedoras ao mencionar seu nome. Como naquela vez em que sua amiga reservou uma mesa no restaurante usando o nome dela. Sobon ficou envergonhada e pediu uma explicação, mas sua amiga, uma garota de cabelos rosados, apenas riu e disse que achava o nome dela único e bonito. E que assim evitariam qualquer confusão na reserva. Embora Sobon entendesse, ela achava constrangedor dizer seu nome em público. Quando criança foi muito zoada por isso, e o bullying continuou até o ensino médio. Mais tarde, as duas amigas estavam saboreando uma deliciosa refeição. A amiga de cabelo rosa comentou que estava esperando para levá-la àquele restaurante desde o ano passado. E que fazia sentido aproveitarem juntas, depois de tanto tempo focadas nos exames de admissão. Sobon concordou, mencionando que por isso passara tanto tempo com sua amiga. Agora finalmente podiam comer e se divertir quanto quisessem. Fazia apenas alguns meses que elas haviam deixado o campo e se mudado para Seul, e essa era a primeira oportunidade adequada para relaxarem. A empolgação era palpável. A amiga de cabelo rosa declarou que aquele era um dia feliz, e que elas iriam aproveitar e gastar todo o dinheiro que tinham. Essa amiga, a única e melhor amiga de Sobon, se chamava Ezo, uma bela garota de Seul, segundo sua mãe. Enquanto ela posava para fotos, Sobon prometeu que tiraria as melhores fotos possíveis. Afinal, ela, uma garota simples do interior, agora estava vivendo novas experiências na cidade grande. Sem suas amigas por perto, Gesso pergunta a Sobon o que está acontecendo. Será que a câmera está quebrada? Sobon responde que às vezes o botão fica preso, mas se pressioná-lo brevemente, volta a funcionar. Gesso comenta que a câmera pode estar com problemas, porque já é velha. Ela usou por muito tempo no ensino médio e sugere que Sobon compre uma nova. No entanto, Sobon discorda. Ela acredita que a câmera ainda está boa e, além disso, foi um presente de Gesso, então pretende usá-la por 100 anos ou mais. Gesso relembra que deu a câmera para que a usassem durante os exames de admissão. Sobon reflete sobre como elas, que só se viam nas férias, se tornaram tão próximas. Algum tempo atrás, Gesso descobriu que Sobon também gostava de tirar fotos. Ela comentou que sua câmera de vídeo era incrível, mas Sobon discordou, dizendo que demorava duas horas para revelar as fotos, o que a obrigava a ir até a cidade. Gesso mencionou que também gostava de fotografar, especialmente celebridades, e convidou Sobon para ver suas fotos. Sobon então se perguntou se a amizade cresceu por compartilhar em hobbies ou se foi quando completou 18 anos e perdeu a mãe. Sentindo-se desamparada, foi Gesso quem lhe deu forças para seguir em frente. Ela também lhe deu uma câmera moderna e disse que iriam juntas para a universidade, precisando de uma DSAR para o exame de admissão no curso de fotografia. No presente, Sobon analisa a situação. Gastaram muito dinheiro naquele dia e ainda há a matrícula da universidade para pagar. Ela sabe que provavelmente precisará de um trabalho de meio período, mas está tranquila, acreditando que conseguirá resolver isso. Embora tenha ciência de que encontrar um emprego em Seul é como tentar pegar estrelas no céu. Sobon tem sorte naquele dia. De repente, um folheto cai do céu, anunciando uma vaga de trabalho em um café. O salário era de 9 dólares por hora e não exigiam experiência. Imediatamente, Sobon liga para o café. A senhora que atende confirma que a vaga ainda está disponível e convida Sobon para uma entrevista naquele momento. Se ela desejar, entusiasmada, Sobon avisa que está no bairro e irá para lá em breve. Mas algo estranho acontece. A mulher com quem fala parece estar vigiando Sobon através de uma bola de cristal. Quando Sobon chega ao local, fica surpresa com o ambiente. O lugar é bonito, mas ela não se lembra de tê-lo visto antes, embora tenha passado por ali há pouco tempo. Ao entrar, percebe que aquilo não parece exatamente um café. Parece mais um bar um pouco sombrio, mas com um bom ambiente. Enquanto está distraída observando o local, Sobon acaba esbarrando em alguém por acidente. E claro, é Doia. Sobon pede desculpas, explicando que não estava prestando atenção por onde andava. Doia, por sua vez, sente que já a conhece de algum lugar. E claro, é a mesma garota de seu sonho. Doia percebe que a garota com quem ele esbarrou é a mesma que apareceu em seu sonho, mas como ainda não se lembra bem do rosto dela. Acha loucura pensar nisso naquele momento. Ele também pensa que não há como alguém tão tonta como ela estar com ele. Sobon, por sua vez, não entende o comportamento estranho do rapaz. Ela acha que ele está agindo de forma muito esquisita. Logo em seguida, a gerente do café os cumprimenta, dizendo que são eles os candidatos à entrevista de emprego e pede que se sentem para preencher o formulário de inscrição. Sobon fica surpresa ao descobrir que Doia também estava ali para a entrevista. Ela se preocupa, pensando que se ele for escolhido, ela pode ficar sem o trabalho. Doia, desconfortável com Sobon sentada ao seu lado, pergunta por que ela se sentou ali. Sobon responde que foi a gerente quem a instruiu. Mesmo assim, ela se sente confiante, acreditando que é a escolha óbvia para a vaga, enquanto Doia parece ser a menos provável. Empolgada, Sobon preenche rapidamente o formulário e, ao terminar, menciona que pensava que o lugar era apenas um café. A gerente explica que a noite funciona como um bar, mas durante o dia é realmente um café. Então ela pergunta se Sobon já teve experiência em trabalhos de meio período. Sobon admite que nunca trabalhou formalmente, mas que ajudou em restaurantes e supermercados em sua cidade natal. Ela se sente confiante em suas habilidades de limpeza e lavagem de pratos. Nesse momento, Doia faz um comentário sarcástico, dizendo que vendo o quanto Sobon é distraída, ela provavelmente quebraria todos os pratos. Sobon, irritada, pensa consigo mesma se esse cucaracho está tentando iniciar uma briga, mas decide ignorá-lo, acreditando que ele é quem vai falhar na entrevista. Sobon também menciona que tem como hobby decorar, e que poderia deixar o quadro de menu do café muito mais bonito. A gerente adora a ideia, comentando que o atual funcionário, que trabalha meio período, é quem escreveu o menu, mas os clientes têm dificuldade em lê-lo. Sobon, então, comenta que isso não é bom, e que pode corrigir a situação. A gerente agradece, dizendo que realmente precisa de alguém que compense essa deficiência. Doia, porém, não deixa barato. Ele pergunta em tom desafiador, escrita terrível, você está sendo tão dura assim? Será que a sua caligrafia é tão boa? Sobon o encara com um olhar de o que está acontecendo com você, e pergunta por que ele insiste em provocá-la. Doia, se sentindo desafiado, responde que ela fala muito, mas age pouco. Sobon, confusa com a hostilidade dele, pergunta por que ele está agindo assim, por causa de um simples quadro de menu. Ela o lembra que ele a chamou de tonta, e pergunta como deveria descrever a escrita, quando claramente estava ruim. Nesse momento, Doia fica nervoso, quando Sobon o toca acidentalmente com o joelho. Ele se levanta imediatamente, claramente irritado. Sobon perplexa, se pergunta por que ele está tão zangado, como se fosse ele quem tivesse escrito o menu. E então, a verdade vem à tona. A gerente revela que, na verdade, Doia é o funcionário de meio período que escreveu o quadro de menu. No café, Doia menciona que é impossível que ele tenha ficado vermelho, só porque uma garota tocou seu joelho. Nesse momento, a protagonista comenta que achava que ele estava tentando passar na entrevista, buscando uma briguinha infantil. Esse comentário enfureceu Doia, e para a total surpresa de Sobon, ele apareceu com chifres, e seus dentes ficaram afiados. Ai mamãe, agora Sobon está realmente perdida. Mas em vez de se assustar, a garota toca os chifres de Doia, enquanto se pergunta de onde eles surgiram. Será que ele é um cosplayer? Ou sua namorada colocou esses chifres nele? Nesse momento, Doia pergunta se é a primeira vez que ela vê um demônio. Essa revelação deixa a protagonista perplexa, porque bem, ela estava literalmente puxando os chifres de um demônio. Algum tempo depois, a tensão no ar diminui, e eles explicam para ela que aquele é um bar onde pessoas especiais se reúnem. Doia é um demônio, e o pior, ele estuda na mesma escola e no mesmo departamento que ela. Sobon, então se pergunta. Será que os demônios também fazem provas de admissão para entrar na escola? Ou tem um exame especial? Mil perguntas passam pela cabeça da nossa protagonista. Nesse momento, Doia interrompe e questiona como um humano conseguiu entrar ali, comentando que é completamente absurdo. Por sua vez, Sogo pergunta à chefe do bar se existem outras espécies além dos demônios. A chefe, com um sorriso, revela que sim. Ela, por exemplo, é uma bruxa, uma feiticeira imortal, e a bela gerente do local. Sobon, estranhamente animada, pergunta a mulher de cabelos rosados se ela pode fazer o feitiço Wingardium Leviosa e outros encantos de Harry Potter. A chefe responde que pode fazer algo parecido, mas muitas coisas que vemos em filmes ou lendas não são tão precisas. Os tempos mudaram, e hoje em dia se misturar com humanos se tornou mais importante. Ela sugere que Sobon veja aquelas pessoas apenas como gente com habilidades especiais, e aquele bar é um lugar onde eles podem relaxar tranquilamente. Curiosa, a protagonista pergunta se também há anjos por ali. Nesse momento, Doi interrompe novamente, mandando Sobon parar de enfiar o nariz em tudo, e dizendo que como provavelmente ela falhou na entrevista. Não tem o direito de fazer tantas perguntas. Além disso, ele reforça que humanos não deveriam estar ali, e quando ela for embora, sua memória será completamente apagada. No entanto, a chefe bruxa toma uma decisão inesperada e aceita Sobon como sua nova funcionária, perguntando quando ela poderá começar. Nossa protagonista animada diz que pode trabalhar nos fins de semana, ao que a chefe responde que elas se verão no próximo. Sobon mal, consegue conter a alegria de ter conseguido o emprego, enquanto Doia, por outro lado, está extremamente estressado com a ideia de uma humana trabalhando ali. A chefe bruxa se aproxima de Sobon e com um sussurro, revela que Doia pode ser bastante teimoso às vezes. Talvez seja bom ter alguém para colocar o demônio em seu lugar. Doia, claramente incomodado, expressa sua insatisfação, perguntando à mulher de cabelos rosados por que ela pediu que ele esperasse-se, no fim das contas. Ela faria o que bem entendesse. A rosada em resposta o repreende, dizendo que ele deveria falar com mais respeito ao se dirigir à sua chefe. Enquanto isso, Sobon se questiona se é mesmo certo ela trabalhar ali, sendo uma pessoa comum. Doia prontamente responde que, de fato, humanos não deveriam trabalhar naquele lugar. Porém, a chefe intervém, revelando que Sobon não é uma pessoa comum, pois um anjo a acompanha. Surpresa, Sobon pergunta à chefe se ela realmente pode ver o anjo guardião. O anjinho, até então invisível, faz sua aparição e se apresenta como Zó. Depois desse momento de revelação, Sobon deixa o café. Mais tarde, Doia pergunta à chefe se é realmente apropriado ter um humano trabalhando ali, especialmente considerando que ele próprio nem conseguiu ver o tal anjo guardião. A chefe, com tranquilidade, responde que sua bola de cristal garantiu que tudo ficaria bem. Além disso, o café aceita clientes humanos durante o dia, desde que todos convivam pacificamente. A chefe então se vira para sua gatinha, que curiosamente sabe falar, e pede que ela prepare o uniforme da nova funcionária. A gatinha responde que sim, claro. Em seguida, a chefe pede a Doia que traite Sobon com mais gentileza quando ela começar a trabalhar. A gatinha, sempre observadora, comenta que Doia estava agindo de forma estranha naquele dia, já que normalmente ele flerta com qualquer garota que apareça, mas dessa vez parecia nervoso, irritado. Doia decide ir embora, saindo com um forte bater de porta. Enquanto isso, Sobo pergunta ao seu pequeno anjinho se foi ele quem entregou o panfleto com a oferta de trabalho. Soso, com um sorriso brincalhão, nega a acusação. Ainda assim, a protagonista comenta que, honestamente, está muito feliz naquele momento. Ela sempre achou que só ela podia vê-lo, mas descobriu que outras pessoas também conseguem. A curiosidade a consumiu com essa revelação. Era fascinante para ela perceber que demônios e bruxas existiam e viviam abertamente. Esse pensamento a fez lembrar algo da infância. Sua mãe dizia que seu pai era um anjo que desceu dos céus e retornou para resolver alguns assuntos. Todos presumiriam que seu pai havia falecido, mas ela, no fundo, guardava uma esperança e se perguntava o que realmente eram os anjos. Sobo, percebendo o momento de reflexão da protagonista, compartilha que também está muito feliz por estar ali, mas a lembra de que ela precisa se inscrever para as aulas de amanhã. De repente, ela se vê correndo para casa, desesperada para se registrar nas aulas. No meio da correria em busca daquele emprego, acabou esquecendo dos seus compromissos. O estresse aumenta ao perceber que o site de inscrição não carrega rápido. Porém, depois de uma montanha russa emocional, ela finalmente conseguiu o que tanto queria, um dia livre de aulas. Para melhorar, ela percebe que terá várias matérias junto com Gesso, o que a faz recordar o convite para a festa de boas-vindas do primeiro ano. A ideia de fazer novos amigos na festa ânima sou bom e, claro, a noite ainda está longe de acabar. Ela, ao lado de seu fiel anjo da guarda, prepara-se para sua primeira saída noturna no centro de Seul. Embora esteja nervosa, Souza tranquiliza, lembrando que, com ele por perto, tudo vai certo. Afinal, ele é seu anjo guardião e é seu dever alertá-la quando pressentir algo ruim. E é exatamente isso que ele faz. Souza sente o cheiro da má sorte no ar. Um arrepio percorre a espinha da protagonista, mas ela tenta ignorar enquanto corre para encontrar sua amiga. Infelizmente, no momento em que a vê, tropeça e torce o tornozelo. Sim, nossa protagonista está prestes a cair, bem diante dos olhos de vários desconhecidos que, em breve, serão seus colegas de classe. Sogon, desesperada, implora pela ajuda de Souzo, reclamando que ele a assustou e agora deveria protegê-la. Ele grita desesperadamente, pedindo para que alguém a segure antes que ela se machuque. Para sua surpresa, mesmo sem ver Souzo, um rapaz percebe algo estranho e, num gesto instintivo, estende os braços. Sobon cai bem nos braços de ninguém menos que Doia. E, para a sorte ou azar de Sobon, Doia a salva de uma queda vergonhosa. Ainda atordoada, ela pede desculpas enquanto percebe que praticamente se afundou no peitoral do rapaz. Doia, com um olhar impassível, apenas a observa, sem dizer uma palavra. Muito irritado, Doia a repreende, dizendo para Sobon parar de ser tão desajeitada no café. Ela o olha com uma expressão de confusão, como se não entendesse o motivo de tanto alarde. Enquanto isso, a amiga de Doia pergunta o que ele está fazendo e ele, com um olhar ameaçador, diz a Sobon para parar de devagar e prestar atenção por onde anda. Isso, é claro, irrita profundamente a nossa protagonista, que responde com raiva que ele também não é grande coisa, já que tem uma letra horrível. Essas palavras fortes chamam a atenção de um rapaz loiro que fica olhando para Sobon, como se estivesse perdido em pensamentos. Finalmente, ela vai se sentar com sua amiga Iezel. Curiosa, Iezel pergunta sobre o que Sobon estava conversando com aquele garoto. Sobon, tentando minimizar a situação, diz que não foi nada, que quase caiu, apenas isso. Mas Iezel, sempre por dentro dos fofocas, revela que o tal garoto era Doia, do mesmo departamento que elas, e que Sobon deveria tomar cuidado com ele, pois ele é um mulherengo. Ele é bonito, claro, por isso tantas garotas se interessam por ele, diz Iezel, mas atualmente ele está saindo com a deusa do segundo ano. Sobon fica visivelmente surpresa, pois no café, Doia lhe pareceu alguém muito reservado. Iezel continua o chismecito, acrescentando que a ex de Doia nem apareceu na festa para evitar encontrá-lo com a nova namorada. orgulhosa de saber todos esses segredos, Iezel se gaba de ser a única caloura que conhece esse tipo de fofoca e brinca com Sobon. O que você faria sem mim? Sobon ri e responde que sem Iezel teria vindo sozinha e que simplesmente não consegue viver sem ela. Você é melhor, diz a nossa protagonista, enquanto as duas se abraçam. Algum tempo depois e com muitas bebidas já consumidas, vemos o grupo jogando pedra, papel e tesoura. A regra do jogo é simples, quem perder toma uma dose de uma bebida misteriosa que deixa qualquer um bêbado rapidamente. Infelizmente para Iezel, ela é a que mais perdeu na verdade, perdeu todas as rodadas. A pobre Iezel já está visivelmente embriagada quando um amigo do grupo propõe algo mais ousado. Ela deveria pedir o número de alguém. O amigo aponta para uma mesa onde está um grupo de rapazes e diz que entre eles está Jaun. Iezel imediatamente fica nervosa porque Jaun é o ator por quem ela tem uma queda a tempos. O amigo insiste que ela vá pedir o número dele, mas Iezel, morrendo de vergonha, decide tomar mais uma dose para fugir da penitência. Ela, já um pouco desesperada, brinca dizendo que as chances de ser rejeitada são 100% e que Jaun provavelmente iria mandá-la de volta para seu lugar. Para Iezel, morrer de vergonha ou por intoxicação alcoólica parecia a mesma coisa naquele momento. Sobon, vendo a amiga já bastante alterada pela bebida, começa a se preocupar. Ela sabe que nesse estado Iezel não será capaz de se controlar. Então, como uma verdadeira heroína, Sobon se oferece para tomar a cerveja no lugar da amiga. Ela afirma que é ótima para beber sem se embriagar, mas, ao olhar mais de perto o copo, nota que o líquido tem uma aparência estranha. Isso parece nojento e suspeito, diz ela, recusando-se a beber. Nesse momento, surge um garoto com uma aparência muito parecida com o personagem Xinxan. O rapaz sugere para nossa protagonista que ao invés de Iezel, seja ela quem peça o número de Jaun. E adivinhem, família? Nossa protagonista se vê obrigada a ir até lá para pedir o número ao famoso garoto. Tudo isso para ajudar sua amiga. A questão é que Sobon estava caminhando com calma, mas Sozo começou a pressioná-la, lembrando que era a primeira vez que ela pediria o número de um garoto. E ainda por cima, um garoto que é uma celebridade. Quanto mais Sozo falava, mais os nervos de Sobon aumentavam e quando finalmente se viu diante de Jaun, ela estava completamente tomada pelo pânico. Jaun, percebendo o nervosismo dela, pergunta gentilmente, está tudo bem? Nesse momento, o amigo dele, que mais parecia um informante, explica que Sobon é uma caloura do departamento de fotografia e que eles estão numa festa de boas-vindas ao lado. Com isso, Jaun compreende a situação. Mesmo assim, Sobon continua nervosa enquanto Sozo, curioso, parecia também tímido, se escondendo atrás da nossa protagonista. Finalmente, Sobon junta coragem e, de um jeito bem estranho, pede o número a Jaun. Seus amigos não conseguem conter o riso, zombando da coragem dela, comentando que era incrível ela pedir o número de alguém tão famoso. Eles realmente não acreditavam que Jaun daria o número a uma caloura. Quando viu que estavam rindo dela, Sobon, completamente envergonhada, começa a explicar desesperadamente. Eu não pedi o número com segundas intenções. É só que eu perdi no jogo de pedra, papel e tesoura e a penitência era pedir o número. Ela se desculpa, sentindo-se um incômodo e diz que agora vai embora, mas que realmente lamenta por tê-lo incomodado. Logo depois de dizer isso, Sobon se tapa a boca, pensando em como falou demais e se perguntando se estaria bêbada. Esse comportamento arrancou uma risada de Jaun, que lhe diz para não se preocupar. Está tudo bem, você não precisa se desculpar, ele responde gentilmente e ainda aconselha Sobon a beber com moderação se não conhece seus limites. Ou poderia acabar fazendo algo vergonhoso enquanto está bêbada. Nesse momento, Soso provoca Sobon, dizendo que ela já cria momentos vergonhosos mesmo sem beber. Jaun, por sua vez, com um charme inegável, explica que por ser muito famoso, não pode dar seu número a alguém que acabou de conhecer, mas oferece um autógrafo em vez disso. Os amigos de Jaun comentam que ele é muito educado, apesar de aquilo ser claramente um incômodo. Sobon, ainda muito envergonhada, aceita o autógrafo, mas logo percebe que não tem papel. De volta ao grupo, vemos Sobon derrotada, cheia de vergonha. Seus amigos perguntam como foi, e ela triste, responde com uma pergunta. Como vocês acham que foi? Yezel, por outro lado, não podia estar mais grata. Ela agradece Sobon profusamente por ter salvado sua vida, e curiosa, pergunta como Jaun parecia de perto. Ele era realmente tão bonito assim. Sobon, desanimada, responde que Yezel nunca mais deve pedir que ela faça algo assim de novo. Mas espere. Descobrimos, então, que Jaun assinou a mão da nossa protagonista. Sobon olha para sua mão, ainda coberta pelo autógrafo, e não sabe se ria ou se chora diante de tanta vergonha. Sobon pede a Yezel que não saia de onde está, pois ela vai comprar lenços para remover o autógrafo da mão, já que os veteranos do segundo ano ainda estão zombando dela por isso. Yezel, sempre apegada à sua grande amiga, pede para que ela também compre um achocolatado. Acontece que, enquanto nossa protagonista vai comprar os lenços, ela acaba vendo algo inesperado. Um casal aos beijos e fazendo coisas um tanto misteriosas na entrada de um beco. Curiosa e sendo inexperiente no assunto, Sobon observa a cena de baixo para cima, até que com choque percebe que o casal é ninguém menos que Doia e a popular garota do segundo ano. O susto é tão grande que Sobon solta um grito, chamando a atenção de Doia. Porém, em vez de parar, ele decide intensificar o momento, beijando sua namorada com ainda mais entusiasmo, como se quisesse provocar nossa protagonista. Sobon está boquiaberta, sem entender como pessoas da idade deles fazem coisas de adultos tão facilmente. Doia, por outro lado, parece estar se divertindo ao exibir seus beijos e carícias, sabendo que Sobon está observando. Até Soso, o anjinho guardião de Sobon, fica surpreso. Afinal, como um anjo, ele não está acostumado com os comportamentos diabólicos que os humanos às vezes demonstram. Sobon, sem saber o que fazer, decide entrar na loja, ainda sentindo um calor estranho, talvez causado pela cena que acabou de presenciar. Soso também não aprova o que viu e comenta que, no mínimo, Doia e sua namorada deveriam ter conseguido um quarto, já que qualquer um poderia vê-los e acabar copiando o comportamento. Ele pede a Sobon que finja que não viu nada, lembrando-a de que ela não deve imitar esse tipo de atitude. Sobon tranquiliza seu anjinho, dizendo que não precisa se preocupar, pois ela não é assim. Mesmo assim, ela não consegue evitar pensar que Doia fez tudo aquilo de propósito para que fosse visto. Ele parecia tão imaturo quando vi na entrevista pensa Sobon, mas agora ele parece agir de forma tão adulta. Ela tenta afastar esses pensamentos, forçando-se a esquecer o que acabou de acontecer. No entanto, ao sair da loja, Sobon é surpreendida mais uma vez. Doia está esperando por ela. Sobon tenta fingir que não o vê e continua andando, muito nervosa e envergonhada, mas Doia a chama, forçando-a a encarar a situação. Fingindo surpresa, Sobon o escuta enquanto ele pergunta, Você se divertiu assistindo, porque suas olhadas poderiam perfurar um buraco. Sobon, que inicialmente iria se desculpar de forma submissa, é incentivada por Sousa a manter a calma e não ter medo. Então, reunindo coragem, ela pede desculpas se ele sentiu que sua privacidade foi invadida, mas explica que tudo o que ela viu foi uma demonstração pública de afeto. Foi uma visão interessante, confesso, diz Sobon ironicamente. Mas já imaginou o que aconteceria se uma criança estivesse passando por ali? Você não sabe que indecência pública é um crime? Doia rir com desdém e pergunta de que ela está falando, dizendo que só deu um show porque ela estava assistindo com tanto entusiasmo que ele decidiu proporcionar um serviço especial para os fãs. Ele ainda comenta que qualquer um que visse Sobon daquela maneira pensaria que ela era uma pervertida. Sobon fica morta de vergonha, sentindo o rubor subir por suas bochechas enquanto Sozo, preocupado, a observa. Apesar disso, Doia afirma que beijar alguém não é nada pervertido, mas nossa protagonista lhe diz que ele deveria tratar bem a pessoa de quem realmente gosta. Fazer algo assim ao ar livre é desrespeitoso para a pessoa que você ama. No entanto, parece que os demônios não sabem o que significa tratar bem alguém, pois Doia apenas ri de forma sarcástica. Nesse momento, Iezel interrompe os garotos, chorando desesperadamente, perguntando a Sobon para onde ele foi sem ela. Nossa protagonista grita para Iezel, dizendo que está ali, mas logo se volta para Doia e lhe lembra que ele deve tratar bem as pessoas que ama. Assim como ela faz com sua amiga, Doia desconsidera o que ela disse, respondendo de forma zombeteira. Tratar bem? Meu traseiro. Além disso, ele comenta que não acredita que ficou nervoso por causa de uma idiota como ela, porque por mais que não pareça, Doia estava nervoso na frente da protagonista. Ele fez o que fez acreditando que seria o suficiente para assustá-la, mas para ser honesta, eu acho que quem está assustado é ele, porque nossa protagonista faz Doia sentir coisas estranhas, emoções que ele nunca havia experimentado antes. Enquanto isso, nossa protagonista está segurando sua amiga, que não para de falar coisas sem sentido por causa do estado em que se encontra. ela aproveita o momento para limpar a assinatura que recebeu, já que nunca teve a intenção de pegar um autógrafo de um garoto famoso de maneira tão inoportuna. Jae-yoon a observava e pergunta, em tom brincalhão, está limpando o autógrafo que eu te dei? Isso me deixa triste. Sobon se justifica, dizendo que é só para evitar que os alunos mais velhos continuem zombando dela. Yeseo, por outro lado, está completamente hipnotizada olhando para Jae-yoon. Ela comenta com Sobon que está enlouquecendo, porque Jae-yoon parece incrivelmente lindo de perto. E então ela decide se declarar como uma verdadeira fã dele, mencionando que o apoia desde que ele fez um papel infantil em uma de suas famosas produções. Ela diz que o ama muito e que ele é o melhor ator. Yeseo espera que ele seja um ator para sempre. Jae-yoon agradece o carinho e as convida para uma segunda rodada, perguntando se elas querem ir à sua casa. Ele explica que seus amigos, com quem estava mais cedo e outros conhecidos estarão lá. Ele sempre anda com o mesmo grupo, então achou que ver alguns rostos novos seria divertido para eles. No entanto, nossa protagonista responsável menciona que sua amiga está bêbada e que ela acredita que a festa de boas-vindas ainda não acabou. Então elas devem voltar. Mas Yeseo, determinada, insiste que não está bêbada, apenas acordada. Nesse momento, um amigo de Jae-yoon se aproxima, reforçando o convite para a festa, dizendo que estarão lá outros amigos famosos, como atores, rappers e diretores. Ele garante que, se forem à festa, com certeza conseguirão mais autógrafos. Por fim, Yeseo implora para Sobon acompanhá-la, afirmando que a atmosfera da festa de boas-vindas está muito entediante. Jaun diz à nossa protagonista que, se ela não gosta, não precisa ir. No entanto, Sobon pensa que não pode deixar uma garota bêbada ir sozinha para a casa de um desconhecido. Então decide ir com Yeseo. Enquanto isso, alguns garotos veem Yeseo e sua amiga saindo com o famoso Jae-yoon. Esse acontecimento será muito importante para o futuro da nossa protagonista, pois após aquela noite terrível, ela se pergunta por que teve que fazer aquilo. Seria porque viu Doia beijando outra garota. Foi por isso que caiu na tentação que não deveria ter cedido? Acontece que algumas pessoas misteriosas tiraram fotos de Sobon e Jae-yoon em momentos íntimos e essas imagens viralizaram pela internet. Isso faz sentido, já que Jae-yoon é uma figura famosa. Todos nas redes sociais se perguntavam quem era aquela mulher desconhecida ao lado dele. Horas antes, quando nossa protagonista e sua amiga Gesso chegaram à casa de Jae-yoon, Sobon ficou impressionada com o luxo do lugar. Gesso comentou que os pais de Jae-yoon são grandes atores, o que justifica o fato de ele viver em um prédio tão chique. Além disso, encontraram muitas pessoas famosas na casa, especificamente atores, o que deixou Yezel em êxtase, querendo tirar fotos com todos eles. Assim, ela acabou deixando Sobon sozinha. Sobon não se incomodou, já que sua intenção era apenas acompanhar a amiga, mas ela também reconheceu o quanto Yezel é agradável. Pois se dá bem até com quem não conhece. Contudo, Sobon se sentia deslocada, como uma garota do campo entre os rapazes da cidade. As outras pessoas pareciam muito adultas e descoladas. Seu anjo da guarda tranquilizou, dizendo que ela não deveria se sentir assim, já que ainda é apenas uma menina. No entanto, Sobon achou que deveria ter se arrumado melhor, pensando que as outras pessoas poderiam vê-la como alguém estranha. Soso, percebendo a preocupação de sua querida Sobon, oferece-se para ensiná-la a atrair a atenção de todos. Ele pede que ela pegue uma taça de vinho e se posicione na janela, dizendo para que ela fale com sensualidade, que a solidão é imensa e pergunte-se além de sua enorme fortuna, há alguém que veja seu verdadeiro valor. Basicamente, Sobon achava que isso era ridículo, mas Soso a convenceu de que era apenas uma questão de fingir ser uma pessoa rica e solitária, cheia de histórias. Sobon, decidida a tentar, começou a atuar e repetir o que seu anjo guardião lhe dissera. No entanto, naquele momento, Jéon se aproximou e ouviu o que Sobon estava dizendo. Ela sentiu vergonha e se apressou a dizer que estava apenas brincando. Mas Jaon não levou a mal. Ele sorriu gentilmente e perguntou se ela estava gostando da vista noturna. Ele também quis saber onde estava sua amiga. E Sobon percebeu que Ezéon não estava mais ali. Acreditando que seria melhor chamá-la, ela hesitou, mas Jaon a distraiu, mencionando que a lua cheia estava linda naquela noite. Sobon concordou e Jaon comentou que gostava daquela casa, pois costumava viver lá com sua família. Agora Jaon sente que a casa é um pouco espaçosa para viver sozinho. Por isso, quando observa a vista noturna, ele percebe que a casa parece vazia. O momento começa a ficar triste para ele, mas rapidamente ele muda a atmosfera para algo mais positivo, mencionando que, apesar de tudo, às vezes seus amigos preenchem a casa. Sobon se surpreende ao ver que até mesmo uma pessoa tão popular pode se sentir sozinha. Jaon pergunta se ela acha que sua história é um pouco triste, mas Sobon responde que não, pois ela também conhece um pouco essa sensação. Ela menciona que cresceu com sua família em um bairro rural, onde não tinha amigos da sua idade. Embora as noites não fossem tão brilhantes como em Seul, o céu era limpo, permitindo que ela visse as estrelas e sentisse que não estava sozinha. Era como se sempre houvesse alguém ao seu lado. E, de fato, esse alguém que sempre esteve com nossa protagonista era Soso, que sempre a fazia passar bons momentos. Por isso, Sobon agradece pela sorte de ter sempre Soso ao seu lado quando se sentia sozinha. Então, Jaon sugere que após apreciar aquela linda vista noturna, seria bom compartilhar uma garrafa de vinho com ela. Sobon menciona que, na verdade, não costuma beber, mas que não se importa de tomar uma taça. Ela também pergunta se da janela é possível ver a escola e Jaon confirma, dizendo que ela parece muito mais bonita do seu quarto. Ele então a convida para ver a escola pela janela, mas ao entrarem em seu quarto, ele fecha a porta com chave sem que Sobon perceba. No entanto, pode ser que ele tenha feito isso para evitar que as pessoas que estavam tirando fotos o interrompessem a todo momento. De qualquer forma, nossa protagonista se sentiu maravilhosa na companhia de Jaon, como quando era jovem e Soso a consolava enquanto observavam o céu. Eles olharam pela janela e tiveram uma longa conversa. Sobon se perguntava como uma conversa poderia ser tão boa, considerando que ele vivia em um mundo completamente diferente do seu. Nesse momento, as mãos dos dois se tocaram e Sobon sentiu algo especial. De repente, seu coração começou a bater mais forte, ela se perguntava por que gostava tanto da voz de Jaon e ele não ignorava essa sensação, tocando cada vez mais a mão dela. Ela se perguntava por que suas mãos eram tão atraentes ou se era apenas ele que era assim. Definitivamente, ele era muito bonito. Jaon então pergunta a Sobon por que seu rosto está tão vermelho se ela está bêbada. Sobon comenta que deveria estar enquanto pensa que também gostaria de beijá-lo. Ele era um homem muito atraente e naquele ambiente romântico. Ela acreditava que aquele era o momento certo para fazer isso. Por isso, ela diz a ele que embora pareça repentino, o que ele acha de lhe dar um beijo? Jaon fica completamente surpreso, pois não esperava por isso, mas responde que tudo bem e começa a se inclinar em direção a ela. Ao beijá-la apaixonadamente, Sobon sente que foi incrível. Embora se detenha para dizer a Jaon que seu beijo tem gosto de álcool e é um pouco diferente do que ela esperava. No entanto, ela se sente bem. Jaon pergunta se aquele foi seu primeiro beijo pedindo desculpas pelo gosto de álcool já que havia bebido algumas taças antes. Sobon tenta desesperadamente explicar que não era seu primeiro beijo, mas na verdade era. Nesse momento, ela se lembra de Dóia, que pensou que um beijo seria tão intenso quanto aquele. Por isso, acredita que se Jaon a tocar, talvez se sinta melhor. Levando a mão dele aos seios, pergunta o que ele acha disso. Jaon fica surpreso e rapidamente retira as mãos, pedindo desculpas. Sobon questiona porque ele pede desculpas e Jaon, reconhecendo que ela tem razão, sugere que eles tentem novamente. E sim, eles se beijam novamente, mas desta vez de uma maneira mais apaixonada. Sobon está surpresa, pois ele realmente a está tocando e ela sente uma sensação de formigamento entre as pernas. Algo novo e emocionante para ela, apesar de achar que está fazendo algo errado. Essa sensação é agradável e ela quer fingir que está tudo bem. No entanto, conforme as coisas vão avançando, ela se sente cada vez mais ardente, mas também percebe que agora tem três problemas. Primeiro, ela estava bêbada e acabou dando seu primeiro beijo. Segundo, ele é um ator famoso e muito bonito. Jaon, percebendo a ansiedade dela, diz que fará o que ela pedir para que ela não fique nervosa. Mas Sobon se pergunta como não ficar nervosa, já que ele é extremamente sexy e sente que seu coração está prestes a explodir. O terceiro problema é que Sousa está ali. Jaon pergunta se ela não acha que é um pouco cedo para ter um momento tão íntimo. Isso faz Sobon se sentir péssima com as palavras e a presença de seu anjo guardião. Jaon percebe a expressão dela e pergunta o que está acontecendo. Convencida por Sousa, Sobon decide que é melhor parar e diz a Jaon que ainda se lembra de que há pessoas lá fora, por isso acha que deveriam interromper. Jaon pede desculpas, afirmando que apenas se deixou levar pela atmosfera. Sobon diz que a pessoa que deve pedir desculpas é ela, já que arruinou o momento. Jaon fica envergonhado e pergunta se ela se afastou porque ele não é bom nisso ou se ela não gostou quando ele tirou a camisa. Isso não é verdade e Sobon rapidamente o corrige, dizendo que não é por isso, na verdade, o corpo dele é incrível. Sem dúvida é o mais sexy que ela já viu. No entanto, ela percebe que se excedeu nas palavras e se pergunta o que está dizendo, pois sabemos que quando nossa protagonista está nervosa, ela tende a falar demais. Jaon menciona que isso é um alívio e pergunta a Sobon porque está tão quente. Se ela está bêbada ou seu rosto está muito vermelho. Sobon admite que sim, realmente parece um tomate e que isso é definitivamente menos assustador do que da primeira vez que o viu.